Companhia do Vaqueiro, oferecimento Ecos, a marca que veste os artistas da vaquejada. Pousada da paixão, sossego e emoção num lugar especial. Gêmeos Rodas, você chegando com o estilo na vaquejada. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. O Sertão! Uma cancela. Nhi... Olá, Vaquerama! Estamos começando mais um programa acompanhando o Vaqueiro numa vaquejada que eu considero especial. Nós estamos no Alto da Serra, pertinho de Arco Verde, aliás, município de Arco Verde. Estamos no povoado Ipojuca. Esse é o Parque Três Chicos, que faz a sua segunda vaquejada. E entra para a história como uma das melhores festas do ano. Quer acompanhar detalhes? Então você fica comigo aqui, na Companhia do Vaqueiro. Convido os rios grandenses, mineiro e alagoanos, pedido dos ex-alunos do Colégio de Ocesano, pra vir a melhor vaquejada no solo pernambucano. O povoado Ipojuca, distrito de Arco Verde, em Pernambuco, fica a aproximadamente 20 quilômetros da sede. Aqui foi realizada a segunda vaquejada do Parque Três Chicos, festa sertaneja, que resgata tradições da antiga vaquejada. Sem, é claro, esquecer o novo regulamento que protege os animais atletas. Chiquinho Fortaleza e toda a sua família estão envolvidos na organização da competição, minha gente. Mas é ele quem fica à frente, recebendo as equipes e os amigos que o prestigiam. Foi ele mesmo que falou do crescimento dessa vaquejada aqui, se comparando com a primeira do ano passado. Tá se achando o que, hein, macho? Diga aí. Excelente, né? A festa cresceu em relação à festa do ano passado. A gente tem procurado tratar os vaqueiros de uma melhor maneira que recebê-los e dar um conforto de estar... Muitos trazem famílias e a família deles e a gente tenta dar o maior conforto pra que eles se sintam bem aqui no evento. Dona Priscila, que é esposa do Chiquinho, tava numa felicidade só, minha gente. Recebendo os amigos e o povo todo dessa região. Conta pra gente o que significou pra senhora a realização dessa vaquejada. A felicidade é tão imensa que não cabe dentro do peito da gente. Porque, como você vê, né, todo mundo satisfeito, todo mundo elogiando. É uma coisa que engrandece muito o sentimento de amor que a gente tem de fazer esse projeto, que é um projeto, na verdade, né? E teve parente que veio de longe aqui pra essa vaquejada. Isso aqui faz parte da tradição da família. A família toda sempre gostou de vaquejada, sempre valorizou o vaqueiro, né? Nossos avós agricultores do Ceará e sempre deram esse valor de juntar família, seja numa vaquejada, seja em qualquer tradição que a nossa família tenha. Gosto da vaquejada. Já corri, apesar de hoje não estar mais no meio, mas faz parte da cultura nordestina, né? Tá no sangue da gente. Aqui foram duas categorias, minha gente. Aspirante e profissional. O mais importante dessa festa é que a vaquerama tava satisfeita com tudo. Vaquejada boa demais, a boiada boa, a pista não tem o que falar. Vaquejada do sertão, dá que se eu corri os últimos tempos, essa é a melhor. Vale uma etapa do PRPB aqui? Já era pra ter feito. Nilson, a festa tá muito boa, graças a Deus. É uma boiada excelente, é uma quantidade de vaqueiro muito boa, né? E organizada. Muito bem mesmo. A gente tá gostando. Primeira. Agora choveu, as coisas melhoram tudo. O sertão tá em primeiro lugar agora. É minha praia essas vaquejadas sertanejas. Eu comecei nessas vaquejadas sertanejas. Aqui agora tá chovendo, o cariri, todo mundo agora, vai sair as vaquejadinhas sertanejas, vai voltar as ativas no novo. Tem agora da Eco, né? Em Itabira também, que a gente vai um presente lá, se Deus quiser. Tá de parabéns aqui, a boiada do homem, toda separada, padrão, o homem dando assistência. A primeira, tá de parabéns o dono da corrida aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui e para o ano eu quero estar aqui de novo. Pois é, Arco Verde é uma cidade que tinha uma tradição muito grande em vaquejada, quando o seu André de Brito fazia. E pra lembrar a imagem do seu André, a gente tem que lembrar da Ipujuca, que ele era daqui. E hoje os Três Chicos estão fazendo realmente Arco Verde reviver aqueles tempos bons de vaquejada. Vaquejada é uma toda satisfeita, estamos recebendo vários elogios, então a gente só tem a agradecer aí. Para o ano? Para o ano, com certeza vai ser ainda bem melhor. Circuito PPB, já tem acertado alguma coisa com o pessoal? Já começamos hoje e batemos o martelo, para o ano estaremos no PPB. É o segundo ano que a família Fortaleza realiza essa festa aqui no Parque Três Chicos. E parte desse sucesso deve-se ao fato do parque estar localizado na zona rural do município de Arco Verde, no povoado Ipujuca. Mas deve-se também aos bons profissionais contratados para a organização desse evento. Uma organização impecável, principalmente na parte do curral. Procuramos contratar profissionais, os melhores profissionais para cada área de curral, de segurança. Estamos aí com a porrões da Polícia Civil, permanente no parque, para dar segurança ao evento. E todos os profissionais que são contratados, inclusive você, são de altíssima qualidade. Homem, a festa estava extra. Vamos ver umas descidas de boi da categoria aspirante, mas sem o resultado, que nós vamos mostrar no próximo bloco. Vai descendo, vai na cala do boi, vai junto do galo, descendo a 557. Vem Ricardo Santos, que vem agora, vem Ricardo. Branca na mão direita, vai na vida carga. Passa, foi. Equipe que representa a América, aprende o veículo, Zaracaju, Sergipe. Já prepara para vir Osório Filho. Branca na mão direita, 602. Vai para a faixa dessa garra. Branca na mão direita, 604. Já prepara para vir Cuquinha. Branca na mão direita, 604. Vai Osório Filho descendo. Branca na mão direita, vai para a faixa leve, produtos agropecuários. Vai boi. Autorizou o boi, passa, ele deve trabalhar, vai na cala do boi. Vai denor descendo, Ducha que vai ao seu lado, já prepara para vir Berriva. Tranca na mão direita, vai para a faixa leve da carga, o boi deserto, ele cai. Vai, tem mais uma. Vai, se bula não, viz. Daqui a pouco tem mais tradição, homenagens e o resultado da categoria aspirante. Aquele tempo se foi, não deu na cara do boi, se bateu no banhozinho. Valeu, boi! Valeu, Max Equinos! A do Rancho sempre tem o melhor em nutrição animal e a linha de equinos está ainda mais adequada para cada fase de criação e atividade dos animais. A sua fórmula é específica para animais de alto desempenho. Contém partícula extrusada para melhor aproveitamento de energia e ainda melhora o desempenho cardíaco, muscular e respiratório. Seu campeão merece uma ração que é show, com a qualidade de sempre. Qualidade do Rancho. Um lugar de muitos cenários, para relaxar e curtir a natureza. Na pousada da paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Veículos novos e seminovos com garantia GMN Veículos, só em Arco Verde, Pernambuco. São picapes, hatches e sedãs com procedência que você financia, troca ou compra à vista. Faça seu orçamento sem compromisso e tenha certeza de um bom negócio. É só falar com o Zé Osório. GMN Veículos, de Arco Verde, Pernambuco, para todo o Brasil, na BR-232. Telefone 873822-6411. No sábado teve muita festa nos caminhões. Música de qualidade com artistas de talento extraordinário, Sempre tocando e cantando músicas que tratam do Nordeste e das suas tradições. Fazenda Cacimba Nova Que bonito o seu passado Ainda está dando a prova Pelo que veste ao seu lado No curral grande Carro velho esquecido Pelo tempo encarnido Sentindo sem paradeiro Falta de juntas de dois Que lhe levavam de dois E tradição era o que mais se via por aqui, minha gente. Sobretudo no caminhão do vaqueiro e médico Joaquim Branco, De família conhecida no talento vaqueiro. Bom, que vaquejada é um patrimônio nacional, isso aí todo mundo já sabe. Que as famílias do Nordeste são apaixonadas por vaquejada, Isso é de conhecimento de todos. Que os melhores vaqueiros do Brasil estão sempre presentes, Nas melhores vaquejadas. Bom, isso aí também é público, mas quais as vaquejadas têm a oportunidade de ter no mesmo evento O vaqueiro do século e um campeão mundial de vaquejada. E um detalhe, os dois da mesma família. Joaquim, uma vaquejada como essa traz lembranças extraordinárias, né? Raízes. Vaquejada começou em fazenda e hoje continua sendo uma fazenda, vaquejada espetacular. Boi, chuva, sertão, amigos, cavalo e boi. É uma poesia isso, né? É uma poesia de gostar do que faz. Tu ainda carrega muito essa responsabilidade de ser campeão mundial numa categoria que hoje, E a cada dia que passa, tem sido mais concorrida? É, máster tem concorrido porque a vaqueirama está ficando mais velha. Em 2003, quando eu fui campeão em Itapé-Busul, Era uma categoria diferente, era de países diferentes. E como máster, representei Pernambuco, eu fui campeão no Milânia, No Pernambucano Máster e fui representar. E lá concorri com vaqueiros de outros países. Saí vencedor. Essa é a grande glória para mim e meus descendentes. Se Joaquim Branco traz na alma a responsabilidade de ser campeão mundial de máster, Seu Evandro Branco, vaqueiro também conhecido em todo o Brasil, Traz no coração a responsabilidade de ser considerado o vaqueiro do século passado. Isso para o senhor é motivo de muito orgulho, né? Olha, isso para mim é uma grande coisa. Eu ultimamente recebi de um amigo locutor, lá em Garanhuns, Me chamando de que eu sou o vaqueiro do século. Eu me achei, fiquei muito mais emocionado de ter feito esse alugio a mim. Agora, o senhor já teve em vaquejadas em todo o Brasil, né? Qual foi a vaquejada que mais lhe marcou? Campina Grande. Porque em Campina Grande tinha de ganhar o prêmio quem ganhasse três vezes consecutivo. E eu tive a satisfação de ganhar as três corridas, três vaquejadas. E quem me entregou foi o grande senador, a Cicha Tobriana. Senhor Evandro, agora vaquejadas como essa aqui, lhe traz um pouquinho de recordação? Me traz muito, porque aqui foi onde eu corri mais vaquejada na minha época. Eu sou muito amigo da família Brito, aqui da Ipujuca, e todo ano a gente corria as vaquejadas. Me traz saudade demais. Rui Ferreira, amigo de longas datas da família Branco, também veio recordar. Fui colega de Luizinho Branco, nós estudamos juntos. De Roberto Brito, que é daqui de Ipujuca. E é uma família super, super conhecida. Então eu cresci vendo Evandro Branco correr, o pai deles, o Lula Branco. E eu frequentava a casa deles. Eu fui menino, convivendo com todos esses vaqueiros famosos. Até comprei o meu primeiro cavalo e até hoje nunca deixei. Só celebridade, minha gente. A festa continuava nos caminhões e a vaquerama continuava na pista. No domingo as disputas começaram cedo, por volta das nove da manhã. Enquanto não terminava a primeira rodada, fui conversar com o trio de cantadores e aboiadores aqui mesmo, de Arco Verde. Pia só quem são. Essa é uma região de grandes aboiadores, poetas, cantadores. E aqui está um grande representante desse talento que é típico do sertão nordestino. Fred Brito, já com os netos aqui. Ô Fred, como é que é pra você, que é muito conhecido aqui na região, estar aqui ladeado pelos netos tirando veste? É uma alegria muito grande porque a nossa cultura de veste de aboi e de toada é um tipo de composição, folclore, que está meio em desuso porque a juventude não quer nem ouvir. Então, a gente vê dois netos, um com sete anos, outro com seis, já cantando uma toada, a gente fica acreditando que o nosso folclore não se acabe, que a nossa cultura não se acabe. Fica feliz. Só deu tempo a trabalhar, cansar e envelhecer. Fred, quantos anos você tem? Sete. E há quanto tempo você está tirando veste com o seu avô? Dois anos. O que você acha dessa companhia de poetas, você e seu avô, seu irmão? Bom, porque o meu avô, por enquanto ele não morre, eu quero estar com ele. Cantando? Sim. Boa a parceria de cantar toada e tirar veste. O Chiquinho Fortaleza estava por ali, no meio da vaquerama, e eu fui saber dele o que foi mais difícil e o mais fácil para se fazer aqui nessa vaquejada. Diga aí, macho. Olha, a facilidade foi por a corrida do ano passado, que foi muito elogiada, entendeu? E o pessoal sempre perguntando se eu ia fazer. E a maior dificuldade foi as chuvas ter chegado um pouco tarde. O que a gente faz a nossa vaquejada é com o gado próprio, a gente não aluga gado. Então, para o gado poder engordar tudo, a chuva, choveu tem 60 dias. O gado não está da maneira que a gente queria, mas está dando certo, o gado está correndo bem e vai dar para acabar a festa. O gado estava extra. Vamos ver mais aspirantes na disputa e o resultado final da categoria. O autorizou o empate, ele desce, trabalha, vai na cara do bui. Branca na mão direita, confere o nó, vai Felipe de Imbúcio descendo, vai 618, já prepara para vir a 620. Vai para a faixa, né? Vai para a faixa, né? Vai na cara do bui, vai a 622, descendo já, vai para o Fernando, para vir a peta, vem André, para a triota. Vai na cara do bui, tranca na mão direita, passa a volta, vale aqui descendo, vai na cara do bui. Vai André, para a triota descendo, Fábio para a viota, que vai ao seu lado aqui, que representa Jaboatão, estilo placas. 624, descendo, tranca na mão direita, vale a cara. Vai na cara do bui. No final, o resultado do aspirante ficou assim. Em primeiro, Murilo Diniz e Murilo Filho, Pedra, Pernambuco. Em segundo, Marcelo Pipe e Samuel Pontes, Grupo Rezende, Saloá, Pernambuco. Em terceiro, Breno e Bruno, São Bento do Una, Pernambuco. André Patriota e Fábio Patriota, de Jaboatão dos Guararapes, ficaram em quarto. E em quinto, Renil, São José e André Patriota, Jaboatão, Pernambuco. Daqui a pouco tem homenagens e os agradecimentos divinos. É claro, o show dos profissionais. É já, já. Nós adquirimos Chique num leilão virtual do nosso amigo Roberto Tenório. Ele veio de São Paulo. O Iguaçu é um cavalo que vem sempre se destacando. Participou aí de 20 corridas durante esse tempo de competição. se classificou em 16, tendo elas em 3 primeiros lugares e 10 entre os 3 primeiros. Ele é o Shade Sheik, uma mãe Smart Lirolena, onde ele corresponde muito bem aos comandos do vaqueiro e na faixa tem uma explosão imensa na hora de derrubar o boi. Invincible. Invincible. Tá boa a festa aqui. Tá sensacional. Aliás, festas sensacionais que a gente costuma mostrar aqui no programa. Vamos pra agenda então? Mostrar o que é de melhor na cultura nordestina, na nossa vaquejada? Assunto aí. Em Alagoas, a cidade de Inhapi prepara-se pra receber equipes de todo o Brasil na sua sexta grande vaquejada, que será de 20 a 23 de julho. O Parque Diamante vai fazer a melhor recepção aos vaqueiros e premier os melhores com 87 mil reais. Serão as melhores bandas e a cobertura total da sua companhia do vaqueiro. De 27 a 30 de julho tem a primeira grande vaquejada da Ecos em Itabira, Pernambuco. Convide o povo aí, Paulino. A vi, macho. De 27 a 30 de julho são mais de 62 mil reais em prêmio, incluindo a categoria Amador, Rua Aberta e a categoria Amazonas, com a primeira tropa de elite TV Vaquejada. E eu espero lá todos para a primeira grande vaquejada Ecos do Brasil, no Parque Estevão em Itabira, Pernambuco. Cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. O Parque São José em Palmeira dos Índios, Alagoas, reabre suas porteiras para receber vaqueiros de todo o Brasil. Será de 17 a 20 de agosto a vaquejada Joventino Ferreira da Silva, retornando a tradição das grandes vaquejadas alagoanas. São 10 carros, 0 quilômetro para as categorias Aspirante, Amador Profissional e Tropa de Elite. E ainda tem prêmios para o Feminino, o Jovem e o Master. O maior prêmio do ano com a tradicional pista do Parque São José, de 17 a 20 de agosto em Palmeira dos Índios, Alagoas. Cobertura da sua companhia do vaqueiro. Dias 11 e 12 de agosto tem a terceira etapa do Circuito Trembiterra de Vaquejada, no Parque Mauro Alves, em Santa Cecília, Paraíba. Mais uma festa sertaneja que vai homenagear os pais vaqueiros de toda a região. Vale a pena conferir. De 24 a 27 de agosto, o Parque Aras Doutor Reginaldo Sarmento recebe toda a vaquerama brasileira para a primeira etapa do Circuito Senador Otto Alencar, em Inhambupe, Bahia. São 240 mil reais em prêmios para a vaquerama, meu povo. No dia 26 de agosto, tem o segundo leilão aço e rocha, com produtos de genética comprovada na vaquejada. Anote na sua agenda e venha para uma das mais esperadas vaquejadas do ano, de 24 a 27 de agosto, no Parque Aras Doutor Reginaldo Sarmento, em Inhambupe, Bahia. Cobertura total da sua companhia do vaqueiro. De 30 de agosto a 3 de setembro, o Parque Zezé Rocha, em Lagarto Sergipe, realiza sua grande vaquejada, valendo pelo Circuito Senador Otto Alencar. Mais uma grande competição vaqueira em um dos mais tradicionais parques de vaquejada do Brasil. Serão 220 mil reais em prêmios e a cobertura completa da sua companhia. O Parque J. Galdino completa 80 anos de festa vaqueira, com shows e a mais tradicional vaquejada do Brasil. Surubim, prepara-se para receber o Brasil Vaqueiro na disputa de 110 mil reais em prêmios. Marque na sua agenda e venha escrever a história da vaquejada de 14 a 17 de setembro, no Parque J. Galdino, em Surubim, Pernambuco. 80 anos de tradição, cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. Bom, no meio da festa teve muita comemoração, é claro, e homenagens. Homenagens à tradição do vaqueiro, que é forte aqui nessa região. Sábado teve homenagens e muita oração, mas antes eu fui conversar com o pai do Chiquinho sobre um assunto importante. Bom, o pessoal está me perguntando aqui por que o nome do parque é Três Chicos. Eu vou perguntar isso aqui para o Chico Avô, que está aqui do meu lado. Dá para explicar por que o nome do parque tem logo Três Chicos, uma vez só? Três Chicos, uma vez só? Rapaz, é o seguinte, Três Chicos, uma vez só, era eu e ele. Quando nós começamos a fazer o parque, aí nasceu o terceiro, que foi meu neto, que é ele que botou o nome de Francisco também. Aí incluiu ele no parque, né? Aí ficou Três Chicos. A família Fortaleza cercada pela tradição vaqueira há gerações, meu povo. Olha, eu venho de uma família de vaqueiros, né? Meu tio, meu pai, que gostam da vaquejada. E a vaquejada mudou muito de um tempo para cá. E eu acho que essa minha vaquejada resgata um pouco da vaquejada antiga, aquela vaquejada do sítio, da boiada mestiça. Uma coisa que realmente a gente está resgatando isso da antiga vaquejada, entendeu? A família, vaqueiros e vaqueiras e todos que estavam nas arquibancadas acompanharam a solenidade, que teve preces e, no final, o hino nacional. Música 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 Lotadas acompanharam as disputas. Ali por perto, um vaqueiro amigo da gente, que hoje é prefeito, foi confirmar a vaquejada da cidade de Pedra para 2018. É isso mesmo, Osaurinho. Diga aí para nós, homem. Você está bem informado, você está conversando aí nos caminhões e nos bastidores da vaquejada. É um sonho nosso. A gente que vem de família, que gosta de vaquejada, que a gente vive nesse esporte, é a nossa paixão. Então o município da Pedra agora começa assim a se preparar, já tem um projeto iniciado. E se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar convidando todos os vaqueiros, todos os amigos, todos os amantes da vaquejada a vir conhecer nosso município, que você já teve o prazer de conhecer e fazer sim uma grande vaquejada lá no município. Certamente vai ser um festão de gado. Aqui na vaquejada, boiada foi um ponto positivamente forte. Olha, a boiada que correu aqui foi uma boiada sertaneja, mas não desagradou ninguém não. Boiada que caiu bonito. Aliás, essa boiada sertaneja que era utilizada nas vaquejadas de antigamente. Aqui ela deu show e a vaqueadama gostou. Entendimento bom, a organização da vaquejada é muito boa. Estava de parabéns, pista boa, gado boa. A boiada é boa, a pista do homem é boa demais, aí ajuda, a pista do homem é boa, e o homem é gente boa. Essas vaquejadas assim não podem se acabar não. Tem que ter elas. E a boiada, e a recepção como é que está aqui? A primeira, a primeira qualidade. Não, certo não. Quem corre boa e gosta de correr todo tipo de boiada. E a boiada aí é uma boiada padrão, né? Quando é uma boiada sertaneja, que é um bezerro, um garrota, uma vaca, aí foge os padrões. Mas aqui está de parabéns, a vaca do homem aqui está de parabéns. Parabenizar e agradecer o Chiquinho pelo belo evento, segundo evento que ele faz. E tem mostrado o poder da nossa região. E a região só tem a agradecer a Chiquinho em Fortaleza e a gente fica feliz por ele engrandecer, a vaquejada e a nossa região também. Bom, minha gente, vamos então para a disputa do profissional. Vejam aí os melhores colocados. Em quinto, o Austin Luiz e Carlinhos Santos vão à Sorte Ranch, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Capibaribe e o Austin, ele chama na mão direita. Em quarto, Robertão e Edicácio, Grupo Maria das Neves, Buíque e Pernambuco. Em terceiro, Edmilson Valentim e Edmilson Filho. Parque José Valentim, Sanharó, Pernambuco. Em segundo, Mardonio e Carlão Rodrigues, Carolina Rancho, Fortaleza, Ceará. Os campeões foram Clássio Alves com Carlão Rodrigues da Esteira, Grupo Rasga-Cheque, Recife e Pernambuco. Pense numa felicidade de estar os dois campeões do profissional. Vamos assuntar a conversa. Nilson, uma boiada excelente, uma boiada forte, mas graças a Deus, primeiramente a Deus, agradecer a Deus. Segundo a meu cheireiro aqui, Carlão, a Unino que me dá a oportunidade de montar nesses cavalos. E a toda a minha família que está em casa torcendo por mim e a todos que estão torcendo aqui. O dono do parque aqui está de parabéns. Corrida excelente, com horário, boiada boa. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado por tudo. É bom bater uma esteira para um bom vaqueiro, né? Bom, bom demais. Só tenho a agradecer a Deus. Graças a Deus deu tudo certo a gente ser campeão. E meu parceiro Clássio está de parabéns. A boiada era forte, mas deu certo a gente botemos eles com o tempo fácil. Que festão, hein, minha gente? Claro que a família Fortaleza fez questão de agradecer. É só agradecer, né? Agradecer a todos que vieram, a todos que ajudaram a realizar esse evento. E convidar todos para que ano que vem venham e vão ser bem recebidos, da forma que foram recebidas esse ano. Com certeza, estão todos convidados. Vamos fazer de tudo para melhorar o nosso evento. E o que for possível, do nosso alcance, será feito. Isso aí você não tem a dúvida. Agradecer aos vaqueiros, todos que fizeram a festa. A você, Nilson, muito obrigado por fazer essa cobertura fantástica. Ontem no caminhão do Dr. Joaquim Branco, de Otávio, você nos emocionou ali, como sempre. Obrigado a todos. A gente não fica sem palavra com o tamanho da festa do Parque 3X, que foi no ano 2017. Eu queria agradecer a você e a sua família por ter proporcionado ao nosso programa gravar, produzir um dos melhores programas dos 10 anos de Companhia do Vaqueiro. Eu que agradeço aí você ter vindo prestigiar a nossa festa. Uma pessoa de altíssima competência, a fé que você é. E, com certeza, não fechei com nenhum profissional, logo, todo ninguém. Eu acho que a única pessoa certa que tem que ir para vir no próximo ano vai ser você. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Até 2018. Cascoeda Bom, está terminando a festa, meus amigos. Eu não podia aqui deixar de comentar sobre essa vaquejada aqui. Organizada, excelente atendimento. Não houve reclamações com relação à boiada. Foi uma boiada sertaneja, sim. Mas uma boiada mobral, uma boiada decente. O que mais se questionou aqui é se essa vaquejada entra ou não o ano que vem para o circuito PEPB. E tem tudo para acontecer. E outra grande novidade aqui desse parque é que a família Fortaleza, a família dos três chicos, preparam também uma grande festa para o ano que vem, independente se estarão ou não no circuito PEPB e você é convidado. Olha, eu não vou exagerar no que eu vou dizer aqui, não. Seguramente, nos dez anos de Companhia do Vaqueiro, essa foi uma das melhores vaquejadas que nós já filmamos e mostramos aqui no programa. Semana que vem eu estou de volta e, é claro, vou estar esperando vocês. Até lá. Companhia do Vaqueiro, oferecimento... Ecos, a marca que veste os artistas da vaquejada. Pousada da paixão, sossego e emoção num lugar especial. Gêmeos Rodas, você chegando com estilo na vaquejada. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show. O que é isso?